Hello boys, hello girls, mais uma aula de inglês, hoje vamos falar sobre definitive and indefinitive pronomes and articles. É mais uma revisão, tá? É coisa que vocês já viram, coisa que vocês conhecem, coisa que vocês sabem, então vamos lá, bem facinho. Os pronomes em inglês são classificados em pronomes pessoais e pronomes demonstrativos. Quais são os pronomes pessoais? Tá? É por aí. Então tem um exemplo, olha lá. Livia is my sister. She lives em Olinda. I talk to her twice a week. Her, she, em vez da Livia, né, usar, eu uso um pronome pessoal. She. Bem simples, né? Os pronomes demonstrativos, gente. This, this, that e those. Coisa bem simples, né? There are ten hotels near my house. That's my favorite one. That. Aquele, né? É bem fácil. Singular, plural. This, that. Singular. This, those, plural. Não tem segredo. Os pronomes indefinidos pertencem a uma grande classe de pronomes em inglês. Eles também são identificados como compound pronouns, porque são formados por duas palavras, que se combinam. ademais, os indefinidos pronomes são chamados assim porque não se referem a coisa que seja específica, isto é, definida. Tá? Não sabemos do que ou quem a gente está falando. Eles também são usados em diferentes tipos de orações, afirmativas, negativas ou interrogativas. quem são esses pronomes? ANOTHER, ANYBODY, ANYONE, ANYTHING, EITHER, EVERYBODY, EVERYONE, EVERYTHING, MUCH, NEITHER, NOBODY, NO ONE, NOTHING, ONE, SOMEBODY, SOMEONE, E SOMETHING. No plural, both, few, many, others, several. All, any, most, none, and some can be singular or plural, depending on the phrase that follows them. O que significa isso? Que all, any, most, none, none, and some, eles podem ser usados tanto no singular como no plural, dependendo da frase. Tá bom? Os usos, thing or people, coisas ou pessoas, quando nós nos referimos a coisas, thing, usamos pronomes indefinidos que terminam em thing. Exemplo, everything, something, anything, nothing. Everything, something, alguma coisa, né? Para pessoas, people, nós usamos o pronome indefinido que termina em buddy or one, tá? Ó, everybody, everyone, somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one. É isso que você precisa lembrar. Opa, aqui me assustei, aqui bateu a porta. Então, presta atenção. Afirmação, quando nós usamos, quando vamos falar de coisas, a gente usa a terminação thing. Quando nós vamos falar de pessoas, buddy or one. Tá ventando aí. Então, olha lá, afirmação. Terminação one, someone, negação, no one. Negação ou pergunta, anyone. Afirmação ou pergunta, everyone. Agora com a terminação buddy. Afirmação, somebody. Negação, nobody. Negação ou pergunta, anybody. Afirmação ou pergunta, everybody. Agora vamos para a terminação thing. Something, afirmação. Negação, nothing. Negação ou pergunta, anything. Afirmação ou pergunta, everything. Tá bom? Some significa algum, algo, alguns, alguma, algumas, um, uns, uma, umas, um e pouco de. Então, percebe que some, singular e plural. Exemplo. I didn't like some of the books she sent. Eu não gostei de alguns livros que ela enviou. He was hot and I gave him some water. Ele estava com calor e eu lhe dei um pouco de água. Alguma, né? Uma coisa incontável, água, né? Lembra sempre. No. He has no car to drive away. Ele não tem carro para ir embora. No. She has no money. Ele não tem dinheiro. Any significa qualquer, qualquer coisa. Any significa qualquer, quaisquer, algum, alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhuma, um, uns, uma e umas. Percebe que o significado deles é mais ou menos o mesmo. A única diferença é que você vai usar em frases negativas, interrogativas ou afirmativas. He didn't buy any motorcycle. Ele não comprou nenhuma moto. I don't have any money today. Eu não tenho dinheiro hoje. He rarely has any free weekend. Ele raramente tem algum fim de semana livre. Tá bom? Então, presta atenção no SUM, no no e no any. E aí, gente? A gente assim termina a nossa primeira parte. End of part one. A gente retorna daqui a pouquinho. Tá bom, gente? Até já. Please, stand by.